Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta feira, dia vinte e um de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Com obras previstas para Três Lagoas, Governo Federal lança novo PAC de quarenta e quatro bilhões de reais para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira. Na área da saúde, a secretaria vai às escolas estaduais na busca ativa de adolescentes para se vacinarem. E na área de economia, Três Lagoas é quinquagésima do país com maior potencial de desenvolvimento econômico. A infraestrutura e serviços contribuem para esses índices econômicos. Moradores comemoram asfalto, mas cobram reabertura de túnel na NOB. A quinta semana de letras movimenta o campus da UFMS. O Castramóvel inicia atendimento no Jardim Morumbi. Dia D, vacinação antirrábica será no dia trinta agora. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o advogado Gustavo Gotthard. Nós vamos falar de um evento que acontece amanhã com a presença do ministro do STF e também do STJ. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Neste período de maior incidência de radiação solar, é necessário ficar atento para os riscos do câncer de pele. Já, já, mais informações. Seis e trinta e seis, vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que se acompanha pelo RCN Notícias. Ana, daqui a pouco queremos falar de tráfico de drogas. Três lagoenses são presos em Água Clara com setenta quilos de maconha e ainda tem apreensão de craque no bairro Jardim Angélica pelo Getã da Polícia Militar. Daqui a pouco todos os detalhes e, é claro, muito mais aqui no RCN Notícias. Tá certo, combinado, Alfredo. Seis e trinta e sete, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Se os últimos dias já foram marcados por altas temperaturas, a previsão do tempo indica que o calor deve aumentar ainda mais, com possibilidade de quebrar recordes históricos em todo o país. Nesta quarta-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas é de vinte e dois graus e a máxima deverá ser de trinta e seis. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e dois e a temperatura máxima de trinta e oito graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de vinte e três e máxima deverá ser de trinta e oito graus. Inocência tem mínima de vinte e um e máxima de trinta e sete graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e um graus e a máxima de trinta e seis. E Albert Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. Temperatura aqui na casa dos vinte e nove graus. Umidade relativa do ar em cinquenta e sete por cento. E aí, Ana, hoje você dormiu com um ar-condicionado. Como é que foi hoje? Eu tive que colocar aí o Samuel e a Giovana pra dormir comigo, porque a gente só tem um ar-condicionado, portanto, então, tem que deixar de estar conforto, né? Porque senão as crianças acordam de mau humor, mas é o seguinte, calor demais, né, Ana? Muito. Não tem como dormir sem ar-condicionado, com ar-condicionado e umidificador no quarto pra ver se melhora o ambiente, só assim, pra gente conseguir dormir. Porque como tem feito calor em Três Lagoas, hein? Muito quente mesmo. A gente vê agora, inclusive, imagens do tempo aqui em Três Lagoas. O nosso cinegrafista Max Silva mostrando imagens do tempo, nosso cartão postal, a nossa Lagoa Maior. Pra quem está pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando um pouquinho o tempo aqui em Três Lagoas. Sem nuvens, viu? Não tem uma nuvem. Isso é sinal de mais um dia quente. E é isso, gente. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima pra esta quinta-feira é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, existe a probabilidade do estado a atingir os recordes de temperatura máxima e baixos valores de umidade relativa do ar no ano. A temperatura pode passar dos 40 graus. Campo Grande terá a mínima de 24 hoje e a máxima de 37. Em Dourados, a mínima será de 22 e a máxima vai chegar aos 39 graus. E aqui em Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 38 graus, mas com sensação que ultrapassa, gente, os 38 graus. Pra se ter uma ideia, ontem Três Lagoas registrou uma sensação térmica de 43 graus. Pode isso, gente? Não, né? Mas é, Três Lagoas ontem registrou sensação de 43 graus e a umidade relativa do ar deve ficar entre 10 e 20%, muito baixa. Valores considerados baixos, por isso o Sentec recomenda beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Pra vocês terem uma ideia, gente, Mato Grosso do Sul passa por uma intensa onda de calor nos últimos dias e, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a causa desta condição é a atuação de um bloqueio atmosférico. Apenas neste mês de setembro, 18 cidades do estado bateram seus devidos recordes de temperatura. Entre os municípios que ultrapassaram os 40 graus no último domingo estão Pedro Gomes, com o calor mais intenso do Brasil em 2023, foi 40,7 graus, seguido por Água Clara com 40,6 e Porto Murtinho com 40,3. E destas 18 cidades, em 11 houve quebra de recordes no domingo. Coxim, Laguna Carapã e Rio Brilhante, por exemplo, atingiram 38 graus. A segunda-feira agora também teve calor intenso, com registro de 36 graus em Campo Grande, maior temperatura da capital em 2023 e aqui em Três Lagoas, que a maior temperatura neste ano foi registrada na segunda-feira com 39,3 graus e sensação de 41. Ontem nós tivemos 38 graus, mas com sensação de 43, então às vezes a temperatura está um pouquinho mais baixa, mas a sensação de calor, ela é muito maior como foi ontem. E por isso, gente, que o Instituto Nacional de Meteorologia aumentou o grau de alerta sobre a onda de calor que se instala no Brasil e prevê até risco de hipetermia, que é o aumento da temperatura corporal para mais de 40 graus e morte também. Infelizmente, o calor, gente, pode causar morte, tá? Termômetros marcarão até 5 graus acima da média na próxima segunda-feira, dia 24, conforme aviso que vale para todas as cidades de Mato Grosso do Sul, com a previsão do tempo que continua muito quente até a metade da próxima semana. Então, se preparem, hoje vai ser mais um dia quente, quinta-feira de muito calor, muito sol, se cuidem, se hidratem, tome muita água, gente, mas muita água mesmo, tá? Porque com o clima quente e seco, os cuidados devem ser redobrados para que o prejuízo seja menor, tá? Além da hidratação e de uma boa alimentação, é recomendável arejar os ambientes fechados e regularmente evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas, lavar tapetes e cortinas com frequência, aspirar e limpar todos os locais que possam acumular poeira, colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória e aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas. Então, é importante manter todos esses cuidados, quem não tem um umidificador em casa, coloca uma bacia ali com água, já ajuda, quem tem um umidificador, procure deixar ligado, isso ajuda bastante, né? Manter o ambiente arejado, umidificado, isso evita aí problemas respiratórios. Tem muita gente agora reclamando, dor de garganta, problema respiratório, é nariz, as pessoas espirrando, por conta desse tempo seco, você entra no ar, num ambiente gelado, daqui a pouquinho você sai no calor ou estala naquele sol quente, aí vai pro ar condicionado e isso aí pra saúde, gente, é complicado, tem que tomar muito cuidado e tomar muita água, não tem como, Albert Silva. Preocupação com os idosos, né? E também com as crianças, né? Principalmente as crianças aí que tem problemas respiratórios, então tem que tomar muito cuidado e os idosos também, então o importante, né, Ana, é se hidratar e tomar todos os devidos cuidados. Anda com uma garrafinha já, gente, eu já tô com a minha garrafinha, pra baixo, pra cima. Você bebe muita água, eu não tenho costume de beber muita água. Eu também não tenho, mas agora eu estou, agora, por conta desse calorão, fui obrigada, tomando água o dia inteiro, assim, o dia todo mesmo, eu falo que a barriga já tá até doendo, então toma água, fica enorme, mas não tem jeito. Para desino no banheiro também, né? É, exato, mas é importante, tem que se hidratar, porque nesse período, né, o corpo pede, então tem que tomar bastante água líquida, viu, gente, suco, pode tomar também, né, água de coco, aí quem pode também, mas a água, ela é essencial. Seis e quarenta e cinco agora, seis horas e quarenta e cinco minutos, é hora da gente trazer as informações do setor policial, é hora da gente ir com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. Alfredo Neto, bom dia pra você, e a gente já começa destacando o que no setor policial? Olá, Ana, vamos começar falando de dois traslagoenses que foram presos por tráfico de drogas pela PRF em Água Clara. Três lagoenses esses que faziam trabalho como motorista de aplicativo e utilizaram aí dessa viagem ou tentaram disfarçar por ser motorista de aplicativo para transportar entorpecentes. A PRF conseguiu abordar dois veículos, Renault, um Clio e outro, um Logan, perdão, e outro Kwid, aonde foram localizados setenta quilos de maconha no porta malas do Renault Logan. Um homem de trinta e oito anos e outro de trinta e um que dirigiam ambos os carros relataram que teriam ido para Campo Grande fazer uma corrida, levar um casal. O motorista de outro carro disse que só teria ido até Água Clara e que ambos não se conheciam. Mas a PRF que fazia fiscalização em frente a um posto de combustível. As margens da BR-262 acabaram presenciando a hora que os dois carros pararam juntos, os motoristas desceram juntos, foram até a conveniência, saíram juntos conversando, entraram cada um carro, saíram juntos e pararam na margem da rodovia ao ver que a polícia estava fazendo fiscalização, o que chamou a atenção dos agentes federais e assim eles procederam pela abordagem. Depois de localizar o entorpecente, os policiais levaram a dupla para a delegacia de polícia civil de Água Clara, aonde ambos foram autuados por tráfico de drogas. Para a polícia rodoviária federal, um teria sido contratado para transportar o entorpecente de Campo Grande até Três Lagoas, enquanto o outro teria sido contratado para fazer o serviço de batedor, uma modalidade que é muito utilizada por traficantes que utilizam a BR-262 ou a BR-158 para tentar antecipar alguma fiscalização da polícia, informar aquele que está vindo com o entorpecente e assim eles tentarem lubridiar a fiscalização e chegar com o entorpecente na área urbana. Dessa vez não deu certo para esses dois traslagoenses que acabaram presos, estão na cadeia pública de Água Clara e posteriormente deverão ser transferidos para o presídio de segurança média aqui de Água Clara. Ana? Exatamente, né, o Alfredo Neto constantemente, a Polícia Rodoviária Federal tem feito a apreensão de drogas aí na BR-262, principalmente nesse trecho aí de Água Clara, é uma quantidade de droga muito grande que a polícia tem apreendido e é importante esse trabalho porque evita que essa droga chegue até o mercado, chegue até os usuários e a gente tem falado aqui diariamente, né, do caos, né, do mal que essas drogas causam aí nas famílias destruindo, causando tantos problemas e tem que dar esse checkmate mesmo, né, nessas rodovias aí a polícia tem que intensificar cada vez mais essas fiscalizações para prender droga e isso é o que a polícia apreende, imagina o que não passa, né, Alfredo, porque infelizmente não tem como a polícia está 24 horas e fiscalizando todos os veículos que passam na rodovia, mas as denúncias também são bastante importantes e ajuda a polícia também nessas apreensões, né. Isso mesmo, Ana, a base da PRF de Água Clara é uma das que mais prende no Brasil entorpecentes, de acordo com a estimativa da própria Polícia Rodoviária Federal, a delegacia regional da PRF que fica em Três Lagoas e controla o tráfego de Três Lagoas a Água Clara e também de Três Lagoas até Brasilândia e o município de Silvíria, a base de Água Clara é uma das recordistas de apreensão de entorpecentes e recuperação de veículos roubados ou furtados. É um intenso trabalho que aquela base consegue fazer de fiscalização, de abordagens, só que um dos grandes problemas é o fluxo de veículos é tão intenso pela BR-262 que fica humanamente impossível fiscalizar todos os veículos, o que acaba aí facilitando, às vezes até auxiliando as organizações criminosas que conseguem aí por conta do grande fluxo passar com algum veículo com entorpecente. E um dos outros problemas é as estradas vicinais que interligam as fazendas de plantio de eucalipto, outras fazendas, outros municípios aonde aqueles que conhecem bem a região consegue fazer aí um desvio e tentar se livrar da PRF. Agora fica a critério também da Polícia Militar que vem reforçando, começou com uma equipe de patrulha rural, hoje tem duas para tentar auxiliar a PRF nessas regiões, nas estradas conhecidas como cabriteiras, aonde esses policiais acabam fazendo aí a segunda camada de segurança na tentativa de evitar que esses traficantes consigam desviar da fiscalização e chegar entre as lagoas ou nos grandes mercados com os entorpecentes. Ana? Exatamente, Alfredo Neto. Alfredo, você fala ao vivo direto da nossa lagoa maior e não deu para passar despercebidas capivaras nadando aí ao fundo? Como que está a movimentação por aí nesse calor, Alfredo? As pessoas estão caminhando, estão passeando na nossa lagoa, fazendo atividade ou a movimentação diminuiu aí na lagoa maior? A movimentação é bastante intensa, temos algumas pessoas que estão correndo, outras param, fazem um alongamento, outras só estão caminhando, outras correm, mas a movimentação maior e intensa são os artistas da lagoa, os patos, as capivaras que estão aproveitando esse dia quente, que já começou quente para se refrescar nessa água gostosa e o artista principal aqui, que está sempre pertinho aqui, vendo o que está acontecendo, quem que são esses intrusos que estão aqui perto da casa dele, mas a movimentação das capivaras e das aves aproveitando as águas frescas da lagoa para começar muito bem o dia, já se refrescando, é bastante intenso e como nós somos os intrusos aqui, é o habitat natural deles, eles estão aqui, tanto dando show, como também nos cuidando, vendo o que estamos fazendo aqui pertinho da casa deles, Ana. E aí, tem muita gente ainda fazendo atividade, Alfredo, ou não? Tem sim, Ana. Temos aqui duas pessoas que estão passando e a maioria das pessoas que estão fazendo essa caminhada já estão do lado oposto, porque parece que o pessoal está mais concentrado em um pequeno local, então a maioria está do outro lado da lagoa, daqui a pouco eles estão voltando na hora de completar o circo. Mas também, se o nosso cenografista Max Silva puder mostrar, temos o pessoal que está sentado também, já chegando cedo para poder começar esse dia quente, se refrescando e alguns que estão já fazendo exercício, mas está bastante movimentado sim, Ana. Bom, né? E essa é a recomendação, inclusive, gente, quem vai fazer exercício, faça agora pela manhã, tá? Evite exercício a partir das 10 horas da manhã até as 3, 4 da tarde, porque esse período é muito quente, muito calor e não é recomendável, tá, gente? Praticar exercício nesse horário a partir das 10 até as 3, 4 horas da tarde, tem que esperar melhorar esse calorão, aí sim faça atividade física. Quem pode, procura fazer agora pela manhãzinha, que é bem mais fresco, tá? Porque daqui a pouco o sol esquenta, né? A temperatura se eleva e aí fica complicado, pode trazer risco para a saúde, tá bom? Obrigada, Alfredo, pela tua participação, já já você volta. 6h54 agora, 6h54min. A gente muda de assunto agora para falar de obras. Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou obras de pavimentação asfáltica de ruas e vielas da esplanada da NOB, na área central de Três Lagoas. Os moradores, é claro, comemoram esses investimentos, mas eles pedem a reabertura do túnel da NOB. Homens e máquinas estão a todo vapor trabalhando na execução das obras, que segundo o prefeito, devem ser concluídas em novembro deste ano. A pavimentação da esplanada da antiga noroeste do Brasil, a NOB, é reivindicação antiga dos moradores. Segundo o prefeito, 100% das vias serão asfaltadas. São diversas ruas, vielas, 100% aqui na região da NOB, noroeste do Brasil. Praticamente, há mais de 110 anos, eles aguardam por essa melhoria. Chegou esse grande momento. A obra vai ser executada através da nossa equipe da prefeitura municipal, que nós temos ela, que faz pavimentação e recapiamento. Essa área na região da NOB, que era abandonada, aos poucos vai ganhando novos empreendimentos e em breve terá o Shopping Popular e a Cidade da Criança. Logo ao lado, nós temos uma mega construção, quase também no aporte de 20 milhões, que foi uma conquista junto ao ex-governador Reinaldo Azambuja e também a ex-deputada federal atual, senadora hoje, Tereza Cristina. São duas etapas. Uma, conquista com o governo do Estado e a outra etapa, que é da emenda da então ex-deputada federal Tereza Cristina. Em breve, nessa região, aonde nós vamos construirmos aqui a Cidade da Criança, para podermos nós preenchermos todo esse vazio e trazer vida para esse local. Aos poucos, esta região da esplanada da NOB vem recebendo vários investimentos, como a construção da Feira Central. Em breve, o novo Shopping Popular também passará a funcionar neste espaço. Uma escultura com o formato das três lagoas também foi construída nesta área. E em breve, uma cidade de luz, uma cidade natal, será construída nesta região. Os moradores comemoram todos esses investimentos, todas essas obras nesta região da NOB. Mas eles cobram, reivindicam a reabertura do túnel para facilitar o acesso ao centro da cidade. Margarida Alves da Silva mora na esplanada da NOB há 37 anos e comemora a chegada do asfalto. Adoro, estou adorando fazer o asfalto, tá? Estou adorando ser ferroviária, esposa de ex-ferroviária. E estou adorando o prefeito, tá? Parabéns para ele. Estou amando muito. Só estou com um probleminha qualquer que ele abra o túnel, depois do asfalto. E aqui na minha casa não tem esgoto. Fizeram esgoto, mas ficou uma casa aqui sem fazer, que é a minha. Mas está tudo bem. Eu espero que agora, antes dele fazer o asfalto, peça o esgoto. Só num pedacinho, só falta a minha casa. Depois que tem o asfalto, eu acho que ele vai abrir o túnel, porque daí certo ele vai fechar aqui, né? Essa nossa escadinha. Mas seria bom abrir o túnel, não? Você não acha bom abrir o túnel? Eu acho. Para nós que somos ferroviários, seria bom abrir o túnel. Pelo menos durante o dia, tá? Porque não é toda vez que a gente atravessa aqui. Pelo menos a gente desce ali durante o dia, né? Mas a noite é perigoso. Seu Anastácio Pacheco de Souza também é morador antigo na NOB. Com 82 anos, desses, com 60 morando na esplanada da NOB, ele também cobra a reabertura do túnel. Eu não gostei dele fechar o túnel ali, ó. E não abriu nada para a gente atravessar aqui para o outro lado. Tem que dar uma volta muito grande. Isso eu não gostei, não. O senhor reivindica, então, a abertura do túnel agora. É, abertura do túnel para a gente passar, ué. Tem que dar uma volta grande, tem que passar lá embaixo, ou senão aqui, desse lado aqui, ó. Quem mora aqui, por exemplo, no Santo Dumont, em frente aqui, que vem sempre pelas estradas antigas, né? A costume daquelas estradas de passar no túnel, você chega no túnel e não tem a passagem por aí. Aí você tem que dar uma volta grande. Então, eu acho que tinha que abrir, enquanto não faz outras ruas aqui, em frente, que possam atravessar de bicicleta, de moto. No caso, principalmente, bicicleta e moto, né, que é o mais importante, tinha que abrir o túnel. Moto tem grande velocidade, o cara vai onde quer e bicicleta. O cara chega aí, tá fechado, ele tem que dar uma volta pra poder achar um lugar pra ir pro centro da cidade. Eu acho que, pra mim, foi errado isso aí, ter fechado o túnel. Tinha que ter um, aqui tem um lugar que atravessa aqui na ferrovia aqui, mas você tem que carregar a bicicleta nas costas, pular pra cima, né? Tem que ser um lugar que você é livre, né, que você passa de bicicleta. Não resta dúvida, em algum lugar você vai andar, né, carregando a bicicleta, mas muito pouco. Aqui é improvisado, muito improvisado, tem que ser um lugar exclusivo. Está certo, né, esse morador. Todos os moradores estão cobertos de razão em cobrar a reabertura do túnel, né? Facilita pras pessoas, para os pedestres, os ciclistas passarem ali, porque não tem uma passagem para essas pessoas. Eles têm que dar uma volta. Então, eles já estão acostumados a atravessar ali o túnel. É muito mais perto pra quem mora ali na esplanada da NOB, né? E há tantos anos eles passaram ali, fecharam o túnel, colocaram o grade e, ó, já faz tempo e até hoje nada de abrir o túnel, né? Então, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, a gente vai entrar em contato com o pessoal da Prefeitura pra verificar se tem essa possibilidade, por que o túnel ainda está fechado. São muitas pessoas que têm cobrado a reabertura. A gente viu a dificuldade do seu Anastácio aí, por exemplo, pra atravessar pro outro lado, né? Pra Avenida Rosário Congro, pro centro da cidade, de bicicleta. Porque ali agora tem toda aquela estrutura da Secretaria de Cultura, Departamento de Cultura, mas não tem uma passagem apropriada pras pessoas. Então, já que está revitalizando toda essa área central, área da NOB aí, fazendo várias obras, é importante disponibilizar uma passagem digna para os moradores, para os ciclistas aí. Mantenha o túnel aberto, pelo menos durante o dia. A gente sabe que a noite realmente tem problema, questão de segurança, mas durante o dia mantém aberto, já que a Prefeitura alega que não tem condições de manter vigilantes aí no túnel, em outros locais, em outros espaços públicos, né? Mas mantém aberto durante o dia, tem uma movimentação grande nesta área agora, com o Departamento de Cultura ali, com os projetos da Prefeitura. Então, dá para ficar aberto durante o dia e mantém fechado à noite, né? Facilita aí para todos os moradores. Sete horas e um minuto agora, sete um. Falando ainda em obras, gente, hoje tem lançamento do PAC aqui em Mato Grosso do Sul. É isso, o Governo Federal lança hoje, quinta-feira, o investimento de 44,7 bilhões de reais em obras e serviços provenientes do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento em Mato Grosso do Sul. A solenidade vai acontecer agora, às nove horas, no auditório da UEMES. O evento contará com a presença dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Simone Tepit, do Planejamento, e o Márcio França, micro e pequenas empresas. Além de autoridades locais, como o governador Eduardo Riedel, do PSDB. Por outro lado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai participar do evento, já que ele cumpre a agenda internacional nos Estados Unidos até sexta-feira. E no conjunto de obras do programa, algumas das mais importantes para Mato Grosso do Sul são a construção do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas, né? Também a adequação da BR-267 em Alto Caracol, em Porto Murtinho, o aeroporto também de Dourados e moradias do Minha Casa Minha Vida. O investimento também abrange a conclusão da UFN3 em Três Lagoas. Conforme já noticiado, as obras da Petrobras estão paralisadas desde 2014 e a gestão anterior chegou a colocar a fábrica à venda. O PAC também prevê o abastecimento de água para municípios do Estado, com investimento de mais de 200 milhões de reais, entre outras obras previstas no novo programa do governo federal, o novo programa de aceleramento do crescimento, o PAC, que vai ser lançado hoje em Mato Grosso do Sul. Quando foi lançado no mês passado, o presidente Lula solicitou que todos os ministros fossem aos estados fazer o lançamento do novo PAC nos seus estados, no seu reduto. Aqui em Mato Grosso do Sul, como a Simone aqui do Estado, ela, juntamente com outros ministros, estão hoje em Campo Grande e logo mais às 9 horas fazem o lançamento do novo PAC, dessas obras que estão previstas aqui para o Estado. Aqui para Três Lagoas, o novo PAC prevê recursos para a conclusão do contorno rodoviário que visa desviar o trânsito pesado, de veículos pesados, da Avenida Ranufo, Marques Leal. Essa obra, inclusive, já foi iniciada e agora no novo PAC tem recurso previsto para a conclusão desta obra. Também o novo PAC prevê a construção de moradias, unidades habitacionais aqui para Três Lagoas, em pouca quantidade, essa é verdade, mas o novo PAC prevê obras habitacionais aqui para Três Lagoas também. Assim como a conclusão de centros de educação infantil, de escolas também, tem uma série de obras voltadas para a área da educação, saúde também. E, claro, a obra mais aguardada, a UFN3, que não foi lançada no PAC no mês passado, mas durante o lançamento do PAC, o presidente da Petrobras disse que estaria incluindo esta obra retomada da UFN3 no novo PAC até agora o mês de setembro. Então, a gente fica nessa expectativa também para o anúncio oficial da retomada desta obra da UFN3, que vai fazer parte, então, do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal, uma obra muito importante. A gente fica torcendo para que ela realmente seja concluída. 7h04, vamos no intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Já Alfredo Neto, direto das ruas da cidade. Vamos falar também de saúde, vamos falar de índices econômicos. E daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o advogado Gustavo Gotthard, porque amanhã tem um evento importante da UAB aqui em Três Lagos. Já já a gente traz todos os detalhes. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcredi, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcredi da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcredi e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse www.trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. RCN Notícias 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. Obrigada a todos pela audiência. Muito bom dia para você que está na sintonia, acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas. A Eliane Maria, o Marcel Capiramed está lá em Aparecida do Taboado. Ele diz, olha Ana, aqui na área rural de Aparecida do Taboado, a temperatura vai chegar aos 40 graus na sombra. Está quente, né, Marcel, em todo lugar aqui no nosso estado. Aliás, no Brasil, né, calorão. O Cícero Flamenguista também na audiência. A Lívia Oliver, a Sueli Ferreira, a Jaqueline Lopes Paz. Ela diz, bom dia, Ana, você sabe me informar se o trânsito entre a Egide Tomé com a Jari Mercante está liberado? Olha, Jaque, até ontem à noite estava fechado ainda, estava interditado aquele trecho, tá? Agora pela manhã a gente não sabe, mas eu acredito que ainda esteja, porque o pessoal ainda executa essas obras de macro-drenagem ali. Então tem que ter bastante cuidado, bastante cautela para trafegar ali nesta região da Jari Mercante, no Jardim Alvorada, tá bom? Obrigada pela audiência. A lindona Noemi Medeiro, sempre na sintonia, né, querida? Muito obrigada pelo seu carinho. A Sueli Ferreira também na audiência. A Vilma Catânia. A Thelma Brum também. Diz bom dia, Ana, que a sua quinta-feira seja alegre, bela, assim como a energia que você emana para o mundo. Obrigada, Thelma, pelo carinho, viu, minha querida, pela audiência. Um abraço para você, para sua mãe, para toda a família, tá? Quem mais está aqui comigo? A Silvelena também na audiência, o José Batista, o João Paulo Soares. Ele diz bom dia, concordo com a abertura do túnel, né? A Isabel Veríssimo também na sintonia. A professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, professora, pelo carinho, audiência de sempre. A Isabel Veríssimo, ela diz, Ana, se eu fosse o prefeito, eu não abriria o túnel, porque aí vai ter aquela sujeira e os maldosos fazer mal para as pessoas, né? Está tudo muito bonito. Ficou fechado esse tempo todo para queira abrir agora. É a opinião da Isabel Veríssimo. O Claudemir Simão também diz, bom dia, Ana, calor demais. Aí ele diz, saudades da minha jaqueta de couro. Ah, já está sentindo saudades do frio, né, gente? Chega no frio, o pessoal reclama. Chega no calor, o pessoal reclama também. É assim mesmo, né? Faz parte, mas está muito quente mesmo, viu? Quero agradecer aqui a Margarete Lopes. A Margarete é a minha repórter, me ajuda, né, Margarete? Ela diz, Ana, continua interditada, tanto na José Almilker como na Egidio Tomé. Todo cuidado. Obrigada, Margarete. Aí, Jaque, ó, a Margarete já respondeu, tá? Continua interditado o trecho ali da Egidio Tomé com a José Almilker e a Jari Mercante, tá bom? Ah, o Jean Carlos, na Casa do Trabalhador, também na sintonia. Ana Jean, obrigada pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Gente, fique à vontade, pode interagir com a gente, pode mandar seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500710. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são os destaques agora? Ana, agora a gente vai falar de um tráfico que foi coibido pelo Getã, da Polícia Militar, aqui em Translagoas, após uma abordagem de rotina no bairro Jardim Angélica. Os policiais estavam fazendo rondas quando encontraram um homem de 40 anos que acabou demonstrando nervosismo ao ver os militares do Getã virar a esquina. O homem tentou desviar ali a atenção dos policiais, mas os mesmos já desconfiavam do cidadão. Já aquele tirocínio policial fizeram os policiais fazerem uma abordagem em uma revista a esse homem de 40 anos. Durante essa revista, os policiais conseguiram localizar no bolso dele um papelote com craque, totalizando aí 40 gramas. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. Tráficos de drogas coibidos desta forma são importantes porque a maioria dessas drogas são aquelas que são entregues às pessoas comuns ali na rua ou vai abastecer a famosa boca de fumo. A Polícia Militar conta com a colaboração da sociedade, pede as denúncias anônimas pelo telefone 190 para que o setor de inteligência da Polícia Militar, junto com o setor de investigação da Polícia Civil, consiga levantar pontos de tráfico de drogas ou suspeitos de comercializar entorpecentes para que possa ser feita essa ação contínua para coibir essa venda. Porque geralmente as pessoas que compram esses entorpecentes são aquelas que vão furtar as casas dos trabalhadores. Não tem a condição de trabalhar para comprar o entorpecente, acabam cometendo furtos, roubos para poder conseguir comprar o entorpecente e geralmente quando está sob o efeito da droga acaba cometendo alguns ilícitos como violência doméstica, outros como vias de fato briga, entre outros crimes ainda continuando furtando para continuar a consumir entorpecente durante o dia ou madrugada. Exatamente, Alfredo. Obrigada pela tua participação. 7h12, já já o Alfredo Neto volta com mais informações direto das ruas da cidade porque é 7h13 agora, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o conselheiro estadual da OAB em Mato Grosso do Sul, o advogado Gustavo Gotardi. É o nosso entrevistado do dia porque amanhã, gente, às 18h, vai acontecer um evento muito importante aqui em Três Lagoas com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora porque o direito do agronegócio será discutido amanhã aqui em Três Lagoas. Doutor Gotardi, obrigada pelas suas presenças, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, é um prazer estar aqui novamente, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho desse evento. Quem está organizando o porquê desse evento e como vai ser? Ana Cristina, eu fui nomeado no começo do ano, em fevereiro, como coordenador da região centro-oeste da ESA Nacional. E naquele momento, conversei com o presidente Bito, presidente da OAB-MS, e com o Mansur Carmucho, ex-presidente da OAB, conselheiro federal e representante do Conselho Federal da OAB no CNJ. Naquele momento, eu falei, Mansur, gostaria de poder realizar um evento aqui em Três Lagoas, um evento inédito. E a ideia surgiu naquele momento, em fevereiro, e mais ou menos em agosto, surgiu a possibilidade de trazermos um ministro de uma corte superior. A princípio era do STJ. Surgiu o Augusto, o Antônio Augusto Coelho, que é o presidente da Comissão Nacional do Agronegócio. E entrou em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. Deu certo, e graças a Deus, esse evento inédito vai ser realizado aqui em Três Lagoas, de forma presencial, amanhã, na hora do almoço, ambos chegam aqui na cidade para a realização desse evento à noite. É um evento voltado para só as advogadas, ou é aberto para outras pessoas da sociedade? Não, o evento é voltado para a sociedade como um todo. Muitas pessoas de diversos setores da sociedade estão me mandando mensagem, inclusive para a UAB Subsessão, perguntando também sobre o evento. É aberto para toda a sociedade para saber o pensamento dessas cortes superiores de um setor tão importante como é o agronegócio. Exatamente. E como que faz para as pessoas participarem? Tem que fazer a inscrição antes ou não? Olha, a inscrição é importante, naturalmente para aqueles que querem o certificado da UAB, da ESA, mas o evento está marcado para as 18 horas, se chegar um pouco mais cedo... Se estiver no vaga, as pessoas conseguem. Vai ser na onde esse evento? Na UFMS, Campus 2, Avenida Ranunfo, Marcos Leal. A gente tem um banner, inclusive, que está sendo divulgado pelo pessoal da UAB, doutor Gustavo Gotardi também tem divulgado, porque realmente não é fácil conseguir trazer esses ministros, essas lideranças e para se debater um assunto tão importante com a presença ilustre desses representantes do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, doutor. E por que vocês decidiram discutir o direito do agronegócio? Por que desse tema? Exatamente. Primeiro, em razão... O evento em Traslagos, em razão da situação pela qual passa a cidade hoje. É uma cidade que todos sabemos o seu exponencial crescimento, o setor do agronegócio, celulose, enfim, e várias outras questões que estão aí próximas a acontecerem. E a questão do agronegócio é um tema palpitante hoje, né? Então, assim, e o Supremo Tribunal Federal, as Cortes Superiores, hoje o direito teve uma mudança muito grande e tudo isso é decidido não só pelo legislador, mas também pelas Cortes Superiores. Então é muito importante a sociedade, os advogados, enfim, todos os operadores de direitos saberem o pensamento, e poderem compreender também o porquê das decisões do Supremo, que muitas vezes são mal compreendidas. Então é muito importante essa participação inédita aqui. Exatamente. O senhor até falou do mal compreender. Hoje a gente tem visto muito através das redes sociais, as pessoas acabam criticando determinadas decisões do Supremo, e está aí o momento das pessoas irem lá, conhecerem, ter um pouco mais de conhecimento, até para saber dar uma opinião mais balizada, né? Exatamente, exatamente. Hoje, se você pegar 10 anos atrás, as pessoas não sabiam quem eram os ministros das Cortes Superiores, notadamente do Supremo. Hoje, igual a Seleção Brasileira, o nome dos ministros. Então é importante essa participação, é importante essa compreensão, já que estamos tendo a oportunidade de vê-los presencialmente aqui em nossa cidade. E como que o senhor avalia hoje o trabalho da OAB em Mato Grosso do Sul, enfim, essa parceria? O senhor agora também pertencendo ao Conselho Estadual? Olha, eu avalio que desde a gestão do presidente Mansur Karmouchi, agora com o Bito Pereira, eles vêm fazendo um trabalho inédito no Mato Grosso do Sul, notadamente aqui na cidade de Translagoas, ajudando, na gestão passada eu era presidente, ajudaram muito, né? Vêm ajudando o atual presidente, Tiago Vinícius, também, bastante. Então eu acho que tem feito um trabalho espetacular, né? Que culminou com esse evento, né? Que é histórico, é inédito aqui para a nossa cidade, e nós devemos isso a eles, né? Ao presidente Bito Pereira, ao conselheiro federal Mansur Karmouchi, representando hoje o Conselho Federal da OAB no CNJ, olha a importância dessas figuras aqui do Mato Grosso do Sul na OAB Nacional, né? Então eles vêm realizando um trabalho fantástico frente à OAB. O senhor está participando da ESA agora, faz parte? Explica pra gente como que é essa participação. No começo do ano, em fevereiro, dia 23, mais específico, dia 23 de fevereiro, o presidente Bito Pereira, fui nomeado, por indicação do presidente Bito Pereira, pelo presidente da ESA Nacional, o Rony Prez Duarte. O que que eles fizeram? Eles estão interiorizando, né? Vem ocorrendo a interiorização da ESA Nacional. E eu sou o coordenador da região centro-oeste da ESA Nacional. O que que é a ESA, pra quem não sabe? Escola Superior da Advocacia. É um braço da OAB Nacional, assim como é a Caixa de Assistência. A ESA é um braço que cuida dessa parte acadêmica, né? Dessas questões de palestras. E eu fui nomeado, né? Nesse cargo, no começo do ano. E aí surgiu, começou a surgir a ideia da realização de um evento aqui. Um evento histórico e grandioso, assim como a nossa cidade tem sido e tem se destacado no cenário nacional. Por isso, da importância, né? De estar participando, né? Do conselho, da ESA também, enfim. Isso mostra a importância de ter um representante, de se conseguir trazer um evento dessa magnitude aqui pra Três Lagoas com a presença de pessoas tão importantes, né? Exatamente, Ana Cristina. A dificuldade foi enorme pra que pudéssemos trazê-los aqui. Não foi fácil, não. Logística, essa questão de aeroporto, horário, voo, tudo isso aí é muito complexo pra que conseguíssemos trazer. Mas graças a Deus, isso temos que agradecer ao presidente da Comissão Nacional do Agronegócio, o Antônio Augusto Coelho, que está proporcionando isso aqui pra Três Lagoas. Logicamente, através do presidente Bito, da BMS e do Conselheiro Federal Mansur. É um evento gratuito, doutor? É um evento 100% gratuito. Olha que maravilha. Gente, se você se interessou, quer conhecer um pouco mais, ter mais conhecimento desse tema tão importante, que é o direito do agronegócio, né? Os temas atuais também serão debatidos amanhã, às 18 horas, lá no Campus 2 da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem um auditório amplo, muito bem feito ali, climatizado. É de graça, não se paga nada. Quem quiser fazer a inscrição antecipada, ou quem quiser chegar lá antes, tiver vaga, você também poderá participar deste evento. Fica o convite pra todos, então, que têm interesse, né, doutor? Exatamente, Ana Cristina. Só enfatizar o nome dos ministros. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, que serão os palestrantes. Teremos também a presença de desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que serão debatedores, desembargador Arija Guiante, desembargador Alexandre Bastos, também estarão aqui presentes. Presidente da ABMS, Bito Pereira, Mansur Karmouch, e dentre outros. Que maravilha, doutor. Quero agradecer a sua presença, bom trabalho pra vocês, e que o evento seja um sucesso, tá bom? Muito obrigado, Ana Cristina. Mais uma vez, agradeço o convite. Nós conversamos hoje com o advogado, Gustavo Gotardi, né, falando, então, deste evento, que vai acontecer amanhã, aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 22 minutos, 7 e 22, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta para falar sobre economia, sobre os índices econômicos, porque Três Lagoas, a gente está entre as 100 melhores cidades do país em desenvolvimento econômico. Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RICM Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Correia da Silveira 934. WhatsApp 998955576. www.trêslagoasolar.com.br São sete horas mais vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro. Você está assistindo aqui o nosso RCN Notícias. Deixa eu dar um recado legal para você, porque a cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira aqui do grupo RCN. E lá, você é nono, viu? Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos de se fazer parte. A única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras, né? As menores taxas da região. O atendimento lá é diferenciado e tem muito mais, viu? Então, faz o seguinte, ó. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vai dar bom. Você quer saber mais benefícios? Faça uma visita na rua Dr. Munir Tomé, número 764, na Sala 2, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana Cristina. Sete e vinte e cinco agora, sete horas e vinte e cinco minutos. A gente fala agora sobre economia, gente, porque Três Lagoas é a quinquagésima cidade do país com maior potencial de desenvolvimento econômico. O município se destaca pelos bons indicadores nas áreas do meio ambiente, urbanismo, educação, saúde e governança. Os dados constam em um levantamento feito pela empresa de consultoria Urban System, que qualifica os municípios mais inteligentes e conectados do país. A pesquisa traz a classificação dos 100 municípios melhores posicionados no ranking, divulgada na semana passada. O levantamento analisou 800 cidades com 11 eixos temáticos e mais de 300 indicadores de desenvolvimento econômico sustentável, utilizados em padrões internacionais que ajudam a minimizar os riscos e sinalizam oportunidades de negócios. Para definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, o ranking é composto por diversos eixos temáticos, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O levantamento tem como objetivo destacar quais cidades brasileiras possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável com inovação. O secretário de desenvolvimento econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, destacou esses índices. Nós analisamos de forma positiva e verificamos que todo o investimento por parte do poder público, principalmente, que vem sendo realizado aqui em Trilagoas, contribui de forma significativa para que o município realmente possa estar em destaque. Recentemente, também, tivemos a notícia de que nós somos a cidade aqui do Mato Grosso do Sul, onde existe uma maior segurança para investimentos. Tudo isso diz respeito à segurança que nós temos aqui em Trilagoas e segurança começa desde uma rua sendo asfaltada, desde uma rua sendo iluminada, a parte de saúde, educação sendo bem atendida. Então, nós esperamos que melhoremos cada vez mais ainda. Nossa expectativa é que ficássemos um pouco acima do que nós ficamos esse ano, mas estamos trabalhando para melhorar cada vez mais essa posição do município. O ranking traz a cidade de Florianópolis, Santa Catarina, na primeira colocação entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. A capital catarinense é seguida por Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Niterói, fechando o top 5. Três das cinco cidades mais inteligentes do país estão na região sudeste, contemplando ainda duas cidades da região sul. Das 100 cidades avaliadas, analisando todos os indicadores, em Mato Grosso do Sul aparecem duas cidades do ranking nacional, Três Lagoas e Campo Grande. A capital aparece em 20º lugar. No entanto, ao analisar dados por eixos temáticos, aparecem cinco municípios do estado. O levantamento mostra também as cidades mais bem posicionadas nos recortes por eixo do ranking. Três Lagoas aparece bem posicionada em seis eixos. No eixo meio ambiente, Três Lagoas também se destaca. O município ficou em 13º lugar entre as 100 cidades com melhores indicadores ambientais. Para este setor, o estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, recuperação de resíduos sólidos e áreas de riscos para definir a classificação. De acordo com o levantamento, Três Lagoas se destaca por ter 99% dos domicílios atendidos com abastecimento de água. No quesito urbanismo, Três Lagoas está em 52º lugar no ranking nacional. Entre as 100 cidades mais bem posicionadas no recorte de tecnologia e inovação do ranking, Três Lagoas aparece em 79º lugar. Já no recorte da saúde, a capital nacional da celulose aparece em 98º lugar. No eixo educação, Três Lagoas está em 66º lugar. O município se destaca pelo índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, pelo percentual de docentes do ensino médio com formação superior e pela nota média dos alunos das escolas públicas no exame nacional do ensino médio, o ENEM, além de dispor de matrícula digital, entre outros indicadores avaliados. No índice governança, Três Lagoas aparece em 40º lugar. O município se destaca com as despesas no urbanismo, na educação e no índice firjan de desenvolvimento municipal, além do índice sobre a lei do uso e ocupação do solo, entre outros indicadores. Para o secretário de desenvolvimento econômico, além das obras em infraestrutura em execução, os serviços oferecidos no município contribuem para que Três Lagoas tenha bons indicadores. Se você for verificar as obras que estão em andamento hoje no município e aquelas que já foram realizadas, em muito contribui. Assim como nós temos a prestação de serviços por parte da saúde, por parte da educação, procurando atender de forma humana cada vez mais a nossa população e aqueles que nos procuram. Não podemos esquecer que Três Lagoas é uma cidade de polo aqui da Costa Leste. Ou seja, muitos pacientes e muitas pessoas de outros municípios menores acabam procurando os serviços disponibilizados aqui em Três Lagoas. A localização privilegiada de Três Lagoas é um dos fatores que contribuem para a instalação de empresas no município. Mas, segundo o secretário de desenvolvimento econômico, os empresários, quando procuram a prefeitura querendo investir no município, analisam muito a questão da infraestrutura da cidade e os serviços oferecidos. As conversas que eu tenho com os empresários que solicitam a área aqui do município para investimentos, eles levam em consideração não só a posição geográfica do município, mas principalmente e também quais são os serviços e a qualidade dos serviços que são oferecidos à população. Isso eles levam muito em consideração. E nisso, nós aqui em Três Lagoas temos que realmente verificar que nós estamos bem. Estamos fazendo o melhor possível. É lógico que ainda tem algumas coisas que precisam ser realizadas, precisam ser melhoradas, mas também devemos e temos que contar com a participação de todos. Não é só o poder público que vai solucionar os problemas. Quando falamos, para você ter uma ideia, lixo, as pessoas reclamam e reclamavam até um certo tempo na época das chuvas aqui em Três Lagoas, de boca de lobo, boeiros entupidos. Mas você verifica constantemente, diariamente, pessoas que jogam lixo dentro do boeiro. Então, se a população não ter consciência e também ajudar o poder público, de nada adianta os investimentos. Pois é, é muito importante realmente a participação da população para que Três Lagoas continue se mantendo bem posicionada nesses indicadores, principalmente meio ambiente, desenvolvimento econômico, enfim, Três Lagoas está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se fazer negócios. É uma cidade que tem bons indicadores no meio ambiente, saúde, educação, urbanismo, que Três Lagoas ficou bem posicionada aí nesse levantamento nacional. 7h33 agora, 7h33min. Eu quero mandar um abraço agora para o Coronel Assis, ele que é o comandante do 5º grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, hoje está aniversariando, né? Tenente Cândido já lembrou a gente aqui. Tenente Cândido, obrigada, viu, pela audiência, parabéns ao Coronel Assis pelo aniversário, muita saúde, viu? Pessoal elogiando aí os militares do Corpo de Bombeiros o trabalho que o Coronel tem feito, é um parceiraço, segundo o Tenente Cândido, e tem um carinho muito especial aí de toda a corporação, de todos os militares que integram o 5º grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Parabéns, viu, Coronel Assis? Saúde, felicidade, bom trabalho em frente, a frente, né, do 5º grupamento aqui de Três Lagoas. Quero agradecer aqui também a audiência dos nossos internautas interagindo, o Vanderlei Duarte, obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência, ele parabenizando aí o Gustavo Gotardi, né, pela iniciativa desse evento que vai acontecer amanhã aqui em Três Lagoas. O Tenente Cândido diz ainda, olha, que calor que tem feito em Três Lagoas, muito quente mesmo, né, gente? Nós falamos agora há pouco da temperatura, ultrapassando aí os 40 graus em muitas cidades aqui do estado. Três Lagoas ontem registrou mais de 39 graus com sensação de 43, está muito quente mesmo. E nesse período de calor, gente, nesse período de aumento de incidência de raios ultravioleta, os cuidados com a pele devem ser redobrados como alertam os especialistas. A gente acompanha agora uma reportagem do Emerson Willis sobre este assunto. Os raios solares são os principais causadores de doenças de pele. Entre o final do inverno ao fim do verão, período em que ocorre uma maior emissão dos raios ultravioleta na superfície, os cuidados com a pele devem entrar em alerta. As áreas do corpo que não são cobertas pelas vestimentas são as que mais correm perigo de contraírem câncer de pele, como na face, na região do nariz e pálpebras. A dermatologista Maria Angélica Gorga explica sobre o surgimento do tumor. Esse câncer de pele tem um crescimento lento e ele vai começar parecendo que é um cravinho, que é uma bolinha que está crescendo, o paciente nem dá muita importância desse vaso celular. E às vezes até espreme, estrangra, agravando o quadro. Então ele fica há anos, não um quadro que aparece rapidamente. E sempre está associado, vale ressaltar, à pessoa que se expõe muito ao sol ao longo da vida. Toma muito sol e o sol vai agredindo, vai machucando. Então geralmente a pessoa já tem manchinha, já tem outras lesões pelo fotodano nas áreas expostas. A melanina é uma das principais defesas do corpo contra o câncer de pele. Pessoas de pele negra conseguem produzir mais melanina do que pessoas brancas, apesar de todos nascerem com o mesmo número de melanócitos, que são os produtores da substância corporal. Por esse motivo, o perfil dos pacientes que mais contraem o tumor são brancas, de olhos claros e cabelos loiros. Pessoas mais velhas e com histórico familiar de câncer de pele também estão mais vulneráveis à doença. A dermatologista destaca que a principal forma de proteção contra raios solares é, sem dúvidas, a utilização do protetor solar. Às vezes, a pessoa foca no número que está ali, a gente chama isso de FPS, 30, 60, 90, 70. Esse tipo de aferição, vamos falar assim, do número, ele é para uma radiação, que é a ultravioleta B, só que não é só a ultravioleta B que lesa a pele, a ultravioleta A, outros tipos de radiações também lesam. Então, o protetor, ele mais eficaz, mesmo que ele seja um FPS 30, se ele protege bem da ultravioleta A e de outras radiações, ele já é um bom protetor. Não precisa necessariamente ser um FPS maior. Agora, outro ponto, por que o FPS tem FPS maior? Porque ele vai proteger um pouco mais, um percentual a mais, né, do que o 30. Então, por exemplo, uma pele morena, ela pode usar um FPS 30, contanto que seja um protetor que tem uma cobertura boa, porque não adianta passar de qualquer jeito também, né, tem que ter uma boa cobertura e que a gente repita. Apesar da importância do seu uso, a busca pelo filtro solar neste período, que começa a ficar mais crítico, não tem sido recorrente, como aponta o atendente de farmácia, Pedro Tiago. A média hoje, a saída, ela está um pouco fraca, né, não sei por que ainda, mas agora que esse calorzão vindo, a demanda vai aumentar, normalmente. Neste momento no qual estamos convivendo com altas temperaturas diárias e uma maior incidência de radiação solar, é necessário ficar atento com as queimaduras causadas por estes fatores, o que pode aumentar o risco de câncer de pele. É importante evitar a exposição ao sol, se hidratar, utilizar acessórios que cubram o corpo e, é claro, o filtro solar. A dona de casa, Patrícia, gosta de atividades ao ar livre e reconhece a importância do uso do filtro solar para a prevenção de doenças na pele. como também para o tratamento que ela faz contra o melasma. Eu passo direto porque eu tenho problema de melasma, né? Então eu tenho que passar direto, uso direto. Ainda mais aqui, né, que é muito calor. Caminho, pedalo e faço aula de remo também. Então eu tenho que passar protetor, não tem escapatória. Sempre um protetor, um boné, né, um óculos. É assim, e cobrindo. Principalmente quando eu vou pedalar eu cubro tudo. Os braços, as pernas, tudo. A Gisleide também reconhece a importância do filtro solar e conhece de perto a dor de quem enfrenta o câncer de pele. O que ajuda bastante, né? Apesar que o produto mesmo é próprio para isso, né? Para risco de qualquer tipo de doença também, câncer, essas coisas, né? É bom. Eu nunca tive câncer de pele. Então, assim, minha amiga já teve, mas ela já passou por esse processo, né? Então, no momento ela mora longe, né? Então, é... E ela está tendo passando por químio, essas coisas. Mas é muito perigoso mesmo, câncer de pele. Exatamente, gente. Tem que se cuidar, tomar todos os cuidados, utilizar protetor solar, camisa de manga, né? Blusa. Tem que se proteger porque o sol está muito quente, muito calor. Nós falamos aqui no início do jornal, hoje vai ser mais um dia quente. A temperatura ontem ultrapassou os 38 graus com sensação de mais de 40, 41. Tem dia que chega a 43 a sensação. Então, tem que tomar bastante água, muito líquido, se hidratar bastante e evitar a exposição ao sol nesse horário por volta das 10 até as 3, 4 horas da tarde. 7h40 agora é hora da gente ir com o Alfredo Neto porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Hoje, quinta-feira, Alfredo Neto, como que nós estamos de vagas aí na casa do trabalhador? Olá, Ana. Bastante vagas. Para quem quer trabalhar, aqui tem vaga. Para falar sobre essas vagas, vamos conversar com o Jean que tem aí nas mãos o catálogo das vagas disponíveis. Não é, Jean? Bom dia, primeiramente. E as vagas para hoje, nessa quinta-feira, apesar do calor, quem quer trabalhar não tem desculpa, né? Não tem não, Alfredo. Bom dia. Bom dia a todos que estão ligadinhos na programação. Abraço a toda a equipe. Nós estamos aí com 234 oportunidades, viu, Ana? São 234 oportunidades. E lembrando, nós temos para operador de máquinas de construção civil e mineração, operação de pá-carregadeira, operador de pá-carregadeira, operador de caixa e também para PCD. Temos nutricionista, motorista entregador, motorista de ônibus, motorista de caminhão guincho pesado com MUC, motorista de caminhão guincho pesado. Temos para motorista de ambulância, recepcionista secretária, repositor em supermercados, técnico de telecomunicações, técnico florestal, técnico mecânico, vendedor interno, vigilante. Para hoje, nós temos aí para analista de logística, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, fiscal de segurança, inspetor de qualidade nas indústrias, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de manutenção de motorista, de motorista a diesel e também mecânico de máquinas pesadas de manutenção. Falando em mecânica, nós temos aí uma oportunidade, atenção Três Lagoas em toda a região. Vocês pediram e juntamente com a Fundrave Caso do Trabalhador em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, nós estamos trazendo o curso de mecânica diesel básica, viu Alfredo? Esse curso vai dar início aí no dia 3 de outubro. Ah, mas e como eu faço? Venha até a Casa do Trabalhador aqui na Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagoas, das 7 da manhã até as 17 horas. Nós não fechamos para o horário de almoço e você já esclarece as dúvidas e aproveita aí essa grande oportunidade. São 60 vagas, então corra para você aí já segurar a sua. Serão cinco dias na mecânica a diesel básico, básico da mecânica diesel aqui em Três Lagoas. Caso do Trabalhador também não é só vaga de emprego, né? Tem outros serviços para quem precisa aí para o trabalhador em geral. É, qualificação, né? A mão de obra, qualificação e já em primeira mão para a programação nós estamos lutando aí para trazer também o curso aí de construção civil. Muito obrigado e um ótimo dia. Um abraço para você e para toda a equipe. Então, Ana, e para quem está nos acompanhando, está precisando de emprego ou já tirar mais informações sobre o curso de mecânica a diesel básico, o local certo é na rua Monir Tomé, Casa do Trabalhador, no centro de Três Lagoas, perto do mercado municipal. Ana. Obrigado pela tua participação. Que bom, né, gente? Quantas oportunidades de emprego, hein? 234 vagas, hein? São muitas vagas disponíveis e a qualificação é muito importante a Casa do Trabalhador oferecer, né, esses cursos agora de mecânica e depois outros cursos qualificar a nossa mão de obra porque vagas tem. 7h43, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite e entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Sol A fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 99895 5576 www.treslagoasolar.com.br RCN Notícias 7h46 agora 7h46 minutos Muito obrigada a todos vocês pela audiência pela sintonia Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas os nossos telespectadores as pessoas que estão interagindo ou pra quem está acompanhando pela Rádio Cultura Muito obrigada E hoje eu quero mandar dois abraços especiais também pra duas senhoras que eu encontrei na rua fazendo reportagem Elas adoram o nosso programa Eu quero agradecer primeiro tem uma foto aí o Albert que eu tirei acho que é Dona Mari essa é a Jovanir a Jovanir que já foi diretora lá da escola do Parque São Carlos né Jovanir ontem encontrei ela ela disse que tinha um sonho em me conhecer Jovanir obrigada viu minha querida obrigada pelo carinho ela é artesã agora tá aposentada daqui a pouco a gente vai ouvir inclusive uma reportagem com ela muito obrigada uma outra senhora que eu encontrei também acho que é Dona Maria salvo engano eu esqueci o nome dela eu anotei no papelzinho fui fazer uma reportagem lá numa numa lojinha na Antônio Estevam Leal do dia das crianças e ela também o filho dela disse que ela é minha fã foi lá chamou ela pra tirar foto então muito obrigada tá gente a todos vocês pelo carinho pela audiência tem muita gente que acompanha pela TV muita gente acompanha pelo rádio a Giovanni diz que faz questão todos os dias cedinho primeira coisa que ela faz é ligar o radinho na Cultura FM pra acompanhar o RCN Notícias então muito obrigada tá gente pela audiência e pelo carinho de todos vocês o seu Romeu ontem também encontrei um pedreiro no centro da cidade ele fez questão de vir tirar uma foto seu Romeu obrigada viu pelo carinho né pela audiência está ali no centro da cidade trabalhando na construção um abraço pra todos os pedreiros aqui de Três Lagos bom trabalho pra vocês nesse calorão não é fácil não né mas tem que trabalhar não tem jeito né gente 7h47 a gente fala agora da semana de letras da UFMS porque nesta semana várias atividades estão acontecendo no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aqui de Três Lagoas professores e a comunidade de um modo geral tem participado desses eventos vamos acompanhar uma reportagem então a respeito da semana de letras da UFMS com direito a música e a apresentação do cantor Maringá a quinta semana de letras da UFMS segue até sexta-feira com várias atividades em Três Lagoas o professor Fabrício Ono falou da programação e da importância desta semana semana é um evento muito importante né porque os cursos de letras trabalham com a linguagem as linguagens atravessam todas as nossas interações né então estão presentes aí em todos os momentos das nossas vidas então essa semana de letras foi pensada para promover essa interação entre a sociedade e a universidade a semana começou extraoficialmente no domingo com o evento reunindo as três batalhas de rimas aqui de Três Lagos junto com o MC Lucas Afonso que veio de São Paulo para fazer uma participação especial deu uma oficina de poesias na segunda-feira para 200 adolescentes lá no Arquiteatro Dersir Pedro de Oliveira e fez uma palestra para a gente para os professores e acadêmicos de letras à noite ontem nós tivemos o professor Lim Mário Trindade Menezes de Souza da Universidade de São Paulo um dos mais renomados pesquisadores na área de linguagem no mundo e no Brasil no Brasil e no mundo e hoje a gente está tendo aqui essa participação no projeto da Universidade da Melhor Idade que é coordenado pela professora Vanessa Cassotti a gente tem uma feirinha também promovida como uma ação da semana de letras nessa integração da sociedade com a comunidade amanhã a gente tem um fórum de estado supervisionado com a participação dos professores de educação básica e sexta-feira a gente finaliza aqui com um grande sarau e aí quem quiser se inscrever é só entrar no site da semana de letras ou no Instagram da semana de letras arroba semana de letras CPTL e pode fazer sua inscrição para vir apresentar aqui então e além disso a gente também tem a apresentação dos trabalhos que são desenvolvidos as pesquisas que são desenvolvidas aqui no campo de Três Lagoas as pesquisas desenvolvidas tanto na área na graduação tanto nos cursos de pós-graduação nós temos aqui mestrado e doutorado acadêmico e nós temos também o mestrado profissionalizante na área de letras o professor e coordenador do curso de letras da UFMS Michel Gustavo também destacou a importância desta semana então a semana de letras ela acontece anualmente desde 2019 ela é pensada pelo corpo docente como uma estratégia para reforçar aqueles conteúdos que são dados nas disciplinas que compõem a grade curricular do curso e para incentivar a participação dos alunos nesse tipo de atividade que é acadêmica voltada para a formação para a consolidação da formação mas também ela visa ter esse contato com a comunidade externa da universidade então a gente sempre estende o convite a professores da educação básica a professores por exemplo do IFMS que está localizado aqui em Três Lagoas ou a professores da região ou profissionais gerais que trabalham com linguagens com letras com artes para poder participar prestigiar o evento que geralmente conta com palestras que tocam essas diversas áreas ou as interfaces que as linguagens podem fazer o curso de letras da UFMS tem mais de 300 alunos e o coordenador fala como é a procura por esta disciplina a gente tem uma certa concorrência então a gente abriga estudantes que vem por exemplo ou de Três Lagoas ou de cidades aqui da região de Três Lagoas ou inclusive do estado de São Paulo então a gente tem bastante procura nesse sentido desse pessoal da região e o curso de letras forma egressos que vão atuar basicamente nas escolas aqui da cidade ou da região então a gente tem alunos aí que estão atuando em escolas do estado de São Paulo dessas mais próximas ou até a gente tem alunos que trabalham no Sesc por exemplo de Birigui alunos que vão para universidades trabalhar em universidades do estado de São Paulo São Paulo por exemplo ou até outros de outros estados que vão trabalhar em alguns estabelecimentos que trabalham com questões que envolvem linguagem ensino tradução versão produção e o artesanato está presente na programação da quinta semana de letras da UFMS artesãos de Três Lagos estão expondo os trabalhos no campus 1 da universidade a professora aposentada e artesã Jovanir Garcia de Oliveira está participando da feirinha de artesanato e falou da importância desses eventos para a valorização dos artesãos para nós é uma grande honra poder participar receber o convite estar sempre presente nas feiras mostrando o nosso trabalho esperando a nossa valorização porque nem sempre o artesão ele é valorizado pessoa que não conhece os nossos trabalhos que é feito mão a mão ponto por ponto né cada pensamento ali pensando onde vai aquele artesanato com amor com carinho é tudo isso que nós artesãos esperamos da comunidade o acadêmico Deraldo Silva destacou a importância da semana de letras para mim quanto aluno ela é muito importante mas não especificamente para mim mas porque eu reconheço a relevância da universidade e não só da universidade mas também do que a universidade oferece para as outras pessoas para mim a semana de letras e principalmente esse evento com o Limário que é uma pessoa muito importante no campo da linguística e não só no campo da linguística só que num campo que vai abranger todo o ensino principalmente por conta por exemplo do tema da palestra do que ele está falando ali é sobre ancestralidade a gente de fato não conhece a nossa ancestralidade e a gente muitas vezes procura ancestralidades externas estrangeiras e a gente acaba negligenciando a nossa ancestralidade real que é uma ancestralidade brasileira isso por conta de histórias e narrativas que são inventadas e que são colocadas dentro da nossa cabeça então assim essa palestra em si ela é muito importante só que o evento da semana de letras que não é só isso abarca muitas outras coisas eu acredito que seja muito mais importante especificamente esse por conta de CEPRAUME que é a universidade da melhoridade eu acredito que incluir as pessoas da comunidade seja uma questão muito importante e acredito que essa seja a importância desse evento em si 7h54 agora 7h54min a gente fala agora sobre saúde porque está chegando a hora gente de levar o seu cão ou gato para vacinar vacinação contra a raiva neste ano o dia principal o dia D vai ser 30 de setembro acompanhe a reportagem do Emerson Willian o dia D ocorrerá em 31 pontos de três lagoas entre eles escolas quadras de esporte e unidades de saúde como dos bairros Vila Piloto São Carlos e Centro a campanha de vacinação antirrábica será no dia 30 de setembro a partir das 8 da manhã às 4 da tarde sendo organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses a expectativa é de vacinar 80% da população de pets maiores de 3 meses de idade como explica o médico veterinário Rubens Baba A gente refortalece que vai ter um dia disponível para fazer essas vacinas e além desses 31 pontos de atendimento aquela pessoa que não conseguir levar o animal para vacinar porque o animal não tem 3 meses de idade tem um ponto fixo de atendimento aqui na Zoonoses que a gente aplica também vacina de raiva e também no Castramóvel caso a pessoa não consiga mas acho extremamente importante aproveitar essa oportunidade que a equipe da Zoonoses estará distribuída nesses pontos e vai ficar mais próximo para as pessoas A intenção é a nossa meta é atender 80% dos animais isso é aproximadamente 10 mil animais por ano A raiva é um vírus que é transmitido principalmente através da mordida do animal infectado em outros animais ou em humanos Os principais sintomas são a agressividade e a salivação excessiva A doença se não tratada pode levar à morte O controle da raiva é feito principalmente pela imunização dos animais urbanos e rurais Porém cuidados básicos que os donos dos bichinhos devem ter também auxiliam na hora de evitar o contágio como explica a médica veterinária Cláudia Boraschi Os cuidados que os tutores devem ter é não deixar o animal vagando na rua aleatoriamente sempre passear com coleira animais de grande porte com focinheira Se suspeitar um animal estiver passeando na rua e ver alguns sintomas como orelhinha para trás um cão babando um olhar vago chamar o centro de controle de zoonoses porque são sintomas que nos fazem suspeitar de raiva E a prevenção ela se dá com o uso da vacina A melhor prevenção da raiva para os animais é a vacina Pais e mães de pet devem ficar atentos com a vacinação dos seus filhotes Quem adota um animal deve tratar ele com toda a atenção e carinho necessários para manter os bichinhos confortáveis em casa Ana Paro é mãe de três cachorros o fubá o giló e a panqueca e do gato mingau O amor que ela tem pelos quatro faz com que não perca nenhuma campanha de vacinação antirrábica Desde que nasceram todos os meus cachorros sempre vacinados para todas as doenças inclusive para a raiva É extremamente importante não só pelo amor que a gente tem aos pets mas também porque é uma situação de calamidade pública às vezes então a gente precisa estar dentro do controle dessas doenças Todo ano tem que fazer a vacina fazer o reforço e desde o nascimento até o fim da vida anualmente É amor é comida é carinho é atenção e eles são totalmente dependentes da gente por mais que eles não falem mas eles falam com os olhos então é quase que filhos para mim Os filhotes de Ana foram parte do número de animais que irão atualizar as carteiras de vacinações neste dia D contra a raiva animal se mantendo livres de uma das principais doenças que tiram a vida dos bichos de estimação 7h58 dia D dia 30 viu gente e falando ainda em animais olha só a edição do Castramóvel agora desta semana está no Jardim Morumbi tá você que precisa do atendimento do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde o Castramóvel do CCG está no Jardim Morumbi a previsão de duração desta etapa é até o dia 6 de outubro além dos moradores do bairro podem participar também desta edição os moradores do Montanini do Jardim das Paineiras do Jardim Dourados do Santo André do Condomínio Recanto das Paineiras do Condomínio Vilagem do Lago do Condomínio Vila do Monte do Condomínio Vila de Leão Alto da Boa Vista do Condomínio Ecoville e Mais Parque são oferecidos serviços de castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade castração de felino fêmea acima também de 6 meses vacina antirrábica vermífico orientação de posse responsável prevenção de acidentes com animais peçonhentos profilaxia de leishmaniose identificação por microchip de animais castrados e vacinados então castramóvel no Jardim Morumbi atendendo nesta semana até o dia 6 de outubro fica bem ao lado ali próximo onde está a prefeitura agora no antigo Detran ali onde está a Secretaria de Governo no antigo a cidade de Mirim do trânsito está funcionando bem naquele local se você precisa desse atendimento do CCZ e a última informação falando ainda em vacinação agora a gente fala de vacinação para os alunos gente porque a Secretaria Municipal de Saúde vai até as escolas estaduais e também para vacinar os alunos do ensino médio as unidades de saúde da família do município vão visitar as escolas referência do bairro para atualizar a caderneta de vacinação dos alunos que possuem vacinas atrasadas o programa MS Vacina Mais é uma parceria entre a prefeitura de Três Lagos e o governo do estado por meio das secretarias de saúde a secretaria já esteve em sete escolas estaduais até o final do mês passado por todas as unidades de Três Lagos e também pelos distritos então atenção hoje quinta-feira dia 21 a equipe vai estar na escola estadual João Dantas Filgueiras e também na escola Fernando Correia amanhã sexta-feira na escola Afonso Pena e na escola João Ponce de Arruda na segunda-feira na escola João Magiano Pinto na Jomap e também na escola Luiz Lopes de Carvalho na terça-feira na escola estadual Fernando Correia e na escola Dom Aquino Correia olha aí né equipe de saúde indo até as escolas estaduais para ver se consegue vacinar esses alunos ver se consegue atingir a cobertura vacinal que segue baixa aqui em Três Lagoas oito e um já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação pela tua interação a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você um ótimo dia e até lá o RCN Notícias apoio